manter a sua mente ocupada com Jesus vai fazer você se tornar ousado não superior ousado humilde mas não inferior isso não soa gente gente é muito você se torna uma pessoa parecida com Jesus agora o grande ponto chave para ter os seus pensamentos voltados para Cristo está lá em 2 Coríntios 3,18 diz assim em todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito quanto mais você mantiver sua mente os seus pensamentos os olhos do seu coração em Jesus mais você é transformado a sua imagem de glória em glória então pare de olhar para si pare de se debruçar aí sobre pensamentos negativos sobre si mesmo pare de se sentir péssimo consigo mesmo desvia o teu olhar de você e olhe para Cristo a libertação de todo medo de ansiedade escravidão vício doença está tudo na pessoa dele tudo na pessoa dele eu não sei se você assistiu os outros vídeos da série aqui em alguns vídeos anteriores nós falamos como vencer a batalha por sua mente gente embora a guerra espiritual seja real é uma realidade e haja um demônio aí ficando falando no teu ouvido para te acusar e condenar você na tua mente eu quero meu irmão minha irmã também que você saiba que nem todo mau pensamento que você tem vem do diabo pega essa chave nem todo mau pensamento que você tem vem do diabo gente existem cristãos infelizmente que culpam o diabo por tudo eles acordam de manhã dão uma topada na beira da cama e já colocam a culpa no diabo fala que é um ataque espiritual gente pelo amor de Deus nós já passamos dessa fase existe uma batalha espiritual mas exerça um discernimento cristão gente e não pense que todo mau pensamento na sua mente vem do diabo ele é um inimigo derrotado ele não exerce todo esse poder e influência sobre a sua vida não gente o meu argumento é embora seja necessário compreender que existe uma batalha pela sua mente como eu tenho falado aqui e seja importante você saber isso você não pode ignorar esses jogos mentais do diabo não pode ignorar isso mas ele não deve ser o nosso foco principal gente tem cristão que mais fala do diabo do que em Deus fica batalhando com o diabo o dia inteiro mandando ele embora o tempo todo nosso foco principal gente e central tem que ser Jesus e somente ele mas ninguém Deus gente ele não ele não quer a gente voltado pro diabo Deus não quer a gente voltado pra nós mesmos gente ele quer que nós fiquemos voltados e que nós ocupemos as nossas mentes com Jesus 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 é a resposta para toda a nossa dor para toda a nossa miséria e para todas as nossas lutas mas uma coisa importante nós temos que compreender gente como funciona a carne a nossa carne a nossa carne ela pode produzir toda uma quantidade de emoções e pensamentos enormes desde derrota ciúme ganância luxúria raiva inferioridade condenação arrogância a nossa carne ela apresenta isso enquanto nós estamos nesse corpo físico aqui gente a carne está ativa em nós mas nós podemos nos alegrar sabe do que? porque a palavra de Deus ela nos diz que ao morrer na cruz Jesus condenou o pecado da carne todas as emoções tóxicas pensamentos negativos da carne já foram julgados e punidos na cruz e hoje nós podemos vivenciar a vitória sobre a carne pelo poder da cruz do calvário você pode ler tudo 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 acerca da luta do apóstolo Paulo contra a carne em Romanos gente tem lá leia Romanos e olha só que ele fala olha só isso aqui como é lindo gente é palavra lá em Romanos 7 18-19 olha o que Paulo fala porque eu sei que em mim isso é na minha carne não habita bem algum já falei isso aqui e com efeito o querer está em mim mas não consigo realizar o bem porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero esse faço gente olha só se você ler essa passagem Romanos 7 18-19 conta lá quantas vezes que Paulo fala a palavra eu mim e minha em dois versículos quantas vezes ele repete isso eu tenho certeza gente que muitos de vocês conseguem se identificar aqui com o apóstolo Paulo na luta contra a carne aquela luta essa é a luta que todos nós enfrentamos gente quando estamos voltados para nós mesmos na guerra contra a nossa carne gente é uma vida de aflição é uma vida de angústia eu já fui assim gente de derrota de desespero gente não é aí que Deus quer que você viva meu irmão meu irmão um cristão da nova aliança não vive no capítulo 7 de romanos por meio de cristo jesus nós devemos estar vivendo sabe onde no capítulo 8 de romanos e eu vou ler pra você aqui você vai ver o que paulo falou que ele se libertou dessa escravidão a si mesmo olha o que paulo fala poucos versículos depois lá em romanos 7 24 ele começa a falar assim desventurado homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte e a resposta meu irmão minha irmã está em uma pessoa e paulo ele diz essa pessoa em romanos 7 25 ele diz assim graças a deus por jesus cristo nosso senhor gente só jesus o nosso maravilhoso salvador pode nos livrar da carne e em cristo nós podemos entrar aonde no primeiro versículo do capítulo 8 de romanos que fala assim agora pois já nenhuma coordenação há para aqueles que estão em cristo jesus esse é o lugar onde nós como cristãos da nova aliança devemos viver gente não no domínio da luta constante desespero mas no domínio de nenhuma condenação e uma vida de vitória toda vez que um mau pensamento uma ideia maligna ou uma tentação vier na tua mente veja-se em cristo em que não há absolutamente nenhuma condenação não precisa lutar com esse pensamento olhe para cristo olhe para a cruz gente eu amo o capítulo 8 de romanos porque o capítulo 8 de romanos ele começa falando que nenhuma condenação não há nenhuma condenação em cristo jesus e termina que nada nos separará do amor de cristo eu amo essa passagem que está lá em romanos 8 35 37 a 39 quem nos separará do amor de cristo será tribulação angústia perseguição fome nudez perigo espada em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem anjos nem os principados nem as coisas do presente nem o porvir nem os poderes nem a altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de deus que está em cristo jesus nosso senhor glória a deus nada nada será capaz de separar aqui ele falava ele falando paulo nada me separa do amor de cristo gente é por isso que deus ele não quer que você viva sob uma nuvem de culpa e condenação ele já fez de você mais do que vencedor em cristo jesus e a vitória já foi conquistada na cruz por cristo e conforme a gente leu aqui no capítulo 7 de romanos você ficar pensando excessivamente sobre si mesmo isso vai impedir que você desfrute da vida que deus te deu isso vai tornar você perpetuamente consciente de como você ficou com relação a alguma coisa errada que você fez eu gostaria de fazer um convite especial pra você seja membro do canal o mundo precisa mais de deus ao se tornar membro você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante são conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de deus e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto